Gente, eu lembro dessas meninas, 9, 10 anos. Agora eu amo vocês. Que mulheres? Que mulheres? Ai, eu amo as mulheres. Ai, que bonito, muito bonito. Que honra, aquela, minha festa. Que que eu amo. Oi, gente. Bom, no vídeo de hoje, a gente vai fazer... Nós nos arrumamos, né? Nós nos arrumamos, eu tô errado. A gente tá se arrumando e vocês vão decidir como a gente vai se arrumar pra festa da Camila. De 6 milhões. E a gente tá fazendo a base de enquetes do Instagram. Aliás, quem não segue o nosso Instagram... Seguem lá, vocês querem sempre por dentro. A Camila faz bastante desse tipo de vídeo, como ela vai ter os 6 milhões que a gente tá fazendo. Então é em homenagem. Principalmente para a festa dela. E aliás, parabéns Camilicia, você merece muito, muito mais. Muito. Bom, vamos começar, a gente vai começar fazendo o olho. E vocês voltaram na maquiagem de balada, ou seja, na maquiagem um pouquinho mais forte. Maquiagem tona rosa. Nada muito leve. Gente, eu não vejo cravo durante o dia. Mas na hora que eu vou maquiar, parece que você põe o espelho tão perto que você enxerga até o seu útero. Você quer tirar tudo só porque você não pode. Não. Ai! O que foi? Um barulho. Ai! Legal, legal. A gente vai filmar na festa quando a gente chegar lá. Então fica até o final para você ver o vlog da festa. Então... Sim, a gente vai filmar lá também. A gente tem medo de gnomos. Gente, um dia eu comecei a cantar uma musiquinha que fala de gnomos, né? Para a Netany. Só que eu não tenho medo da música, porque ela tava falando que ia aparecer um gnomo em mim. Mas... Gnomos por todas as... Tá bom, chega. Vocês vão perguntar essa música aí, não é legal. Ela ficou des... Não procurem. Ela... Não fala isso! Aí vocês vão me procurando. Ela ficou desesperada. Chorando. Com medo do gnomo. Olha a Netany. Qual a chance de aparecer um gnomo aqui agora? Não vou nem duvidar dos gnomos, né? Vai que eles decidem só porque eu duvidei deles. Não duvidei de vocês, gnomos. Não fiquem bravos. Bom, gente, enfim. Faz tempo que eu não faço uma make de balada, né? Mas, gente, eu vou de vocês só com corretivo e rímel. A barancelha dela não está branca, gente. Tá bom, tá feio? Eu te bato. Por enquanto não, mas depois eu sei que vai ficar bonito. Tô nem igual. Ah, você tá falando que tá feio! Ué, tem direito de achar feio? Então, tá. Que elas não é que se conformam. Filha, eu sou bonita. Eu me acho bonita. Eu preciso que você me ache bonita pra eu achar bonita. Zoeira! Te amo! Eu não te amo. Pode pensar que eu só fiz a sobrancelha e já foi 11 minutos de vídeo. Repreende, senhora! Eu tô quase acabando o meu olho e já tô fazendo a sobrancelha. Faz uma maqui de peta! Minhas maqui são tudo de peta, meu amor! Meu Deus do céu, caramba! Eu não sou de ninguém. Não quero ninguém. Nossa, mas você tá inventando essa música da hoje, meu bem, Cota? Não existe, quer ver? Ela tá inventando tudo errado. Essa música é de 2012. Tô tão recente. Tô até assustada. Ah, é por isso que eu não lembro. Eu estou aplicando com o dedo porque eu não tenho aqueles pincel de blogueira. Ó, ela tá falando igual blogueira, aplicando. Ele fala, tô passando com o dedo mesmo que eu não sou. O com o dedo também dá a mesma coisa. O com... Gente, não. Mineiro é um negócio difícil, né? Nossa senhora! Ele vai falar assim... Com o dedo? Você vai falar assim... Vamos no banheiro comigo? A pessoa fala assim... Vamos no banheiro comigo? É tudo comigo. Não tem o como. Não, nem vamos. É vamos? Vamos no banheiro comigo? Parece que ele não existe no vocabulário do mineiro. Pronto, gente. Acabei o olho. Agora tenho que olhar as enquetes. Acabei nada. O olho não se resume só nisso, né, Tânia? O olho se resume em rima. E várias outras coisas que a gente faz no olho. Eu sei. E por que você não fez? Porque ela é viciada em jogar. Gente, a gente vai ver agora a enquete da base. Porque a gente esqueceu de fazer a enquete do delineado. É verdade. Ó, o que ganhou? Produção! Calma, produção. Tô jogando ainda. 45 segundos. Eu falei que era viciada. Para de me expor. Como se diz na menina do... Eu vou expor ela! A gente perguntou... Cala sua boca, segue a minha vida que eu não quero mais falar de vocês aqui. Ah, ah. Hoje eu tô muito criativa pra fazer música, gente. Eu percebi isso, então... Base cara nenhuma. Gente, vocês tão... Gente, eu tô pobre! Que isso? Minha base cara com tão ruim. Vocês vão acabar com a minha boca. Vocês não tão entendendo. Quando a gente tem uma base cara, é pra gente usar uma vez na noite. Uma vez na vida e na morte. Uma vez na vida e na morte. A base é essa aqui. A base cara que nós falamos. É... Da Dior. É o número 20. Também tem a 30, que é um pouco mais escura. E é isso aí. Vocês tão fazendo um milagre. Queria deixar a gente usar essa base. Gente, eu amo queijo. Meu Deus. Toda vez que eu quero fazer jogar agora pra comer um pedaço de queijo. Então... Não estranhem. Voltei, gente! Ah, que difícil. Voltando pra... Não, mano. Ela só come. Sabe o que ela fez hoje de tarde? Ela tirou o queijo. Agora é bado. Colocou de fora. Comeu. E deixou aqui. Em cima da mesa. Meu negócio é de queijo. Gente, essa garota come queijo de 5 em 5 minutos. Como é que faz? Ela tá falando assim. Hoje eu vou ser fitness. Amanhã eu quero um brigadeiro. Eu não tenho nada de porcaria hoje. Sério? Sério. Ai, desculpa. Fitness sim. Mas como diz que tem que ser fitness? Eu, por exemplo, eu falei que ia ser fitness no ano. Já há umas 10 vezes. Não fui nenhum. Tipo, minha mãe falou, vamos fazer dieta. Tá. Ai, o que eu fiz? Fiz um brigadeiro. É. Mas, Laura, eu tô tomando refrigerante. Passe pelo lado de novo. É. Alguma coisa eu fiz. Estão na minha saúde. Ai, o que eu tô falando. Come queijo. Gente, ela também tá com problema com queijo, cara. É. Além dela comer, a gente te conta. A gente tá gorda. E ela tem intolerância à lactose. Eu tô estupada. É verdade, gente. Ah, vai pegar queijo de novo, mano. Tô tomando. Tô tomando. Mano, vocês... Gente, vocês acham que eu tô exagerando e zoando? Mas eu juro que eu não tô zoando. Ela só come queijo. O dia inteiro. Ai, depois ela fala assim... Ai, eu tô me sentindo inchada. Eu falo, é óbvio que você tá se sentindo inchada. É minha barriga de verme. Respeita a minha barriga de verme? Nathalia, eu respeito. Tudo bem. Acho que assim, não tem problema nenhum, mas... Né? Gente, vocês acham que eu vou fazer mais um piercing na minha orelha. Quem quiser faz a enquete aí, ó. Bota sim ou bota não? Eu boto sim. Eu também boto sim. Agora, a enquete seguinte foi... A gente faz o delinado de gatinho... Ou a Mariana estragou o pó? Não estraguei, não. Só quero usar ele assim. Ou... Cuidado com o meu pó! Ou... A gente faz o delinado normal. O de gatinho ganhou, então vamos fazer o delinado de gatinho. Tô de prova, gente. Quem quiser me mandar maquiagem, pode mandar. Camariana, minha boca, meu pó. Você quer pele mais... Esse vídeo tá parecendo um vídeo nosso de criança. A gente tá toda hora... Brigando. Brigando com essas coisas. Não tem a ver. Não entera, porque o nosso principal motivo de briga era a maquiagem. Uma vez eu briguei com a Mariana que eu gravei um vídeo e queria postar, mas ela não deixou eu postar. Eu tava imitando a análise salazar. Que vídeo que era? Por que eu não deixei de postar? Eu tava imitando a análise salazar. E por que eu não deixei isso passar? Porque você voltava ridículo. Eu não falei isso, eu não era assim. Ah, mas queria ser que eu não sou. A pele, tipo, você já fez o contorno? Não. Meu Deus. Deixa eu ver. Não, não ficou tão feita. Deixa eu ver. Tem conserto. Eu juro que tem. Eu tô nerd? Não, pera, não, não. Pera, eu vou tentar. Não mexe. Vai fazer bosta. Minha maquiagem tá frustrada. Olha que ridícula danilhada. Não, tá bonito agora. Tudo bem, gente. Desculpa de vocês que fizeram fazer esse negócio. A culpa é toda de vocês. Vocês me frustraram dessa vez. Não põe a Mariana. Gente, pra quem não tá entendendo a frustração, é que tem um vídeo da Copa de 2014. Que a Nathalie faz a maquiagem e a maquiagem dela tá errada. Aí ela vira e fala pra mim. Minha maquiagem deu errado porque você me frustrou. Aí ela fala isso pra mim. E aí até hoje os fãs zoam a gente. Vai querer que seja 8, 9, penda, campeão. É toda culpa sua. Eu fiquei com a maquiagem feia porque você me frustrou. É isso. Então é apenas uma brincadeira. Não acho que a gente tá falando como vocês frustraram a gente. E nem que a culpa é de vocês. É ela que não sabe fazer mesmo. Desde criança lá, coitada. Era porque um dia eu fiz o Milton, gente. Aquela música. Eu gosto de você. Tchau. Aí eu fiz a versão. Não gosto de você. Tchau. Aí começaram a falar. Você nem sabe como é que eu sou pra você não gostar de mim. Eu falei, gente, calma. Mas eu não tava falando de ninguém. Gente, se vocês gostaram desse vídeo de maquiagem, vocês comentem. Por favor. A gente faz vários vídeos de maquiagem pra vocês. Que a gente ama fazer vídeo de maquiagem. Gente, quando eu era mais pra vocês. A gente queria fazer tipo tudo. Até a roupa pra vocês escolherem. Ainda há duas opções pra vocês escolherem uma. Só que a gente tá em falta de look. A realidade é que roupa é muito caro. Quem quiser enviar roupa pode enviar. Então é isso aí. A gente só tinha uma opção de look. E ainda assim, demoramos 10 anos pra achar. Eu não tenho cílios inferiores. Meu Deus! Que babado! Parece que tem um coxininho no meu olho. Gente, eu amei. Particularmente assim, eu amei a minha maquiagem. Ah, eu também gostei da minha mais ou menos. Bom, a gente fez a enquete do batom. Batom nude ou batom vermelho. E o que que ganhou, né? Claro que é o batom vermelho. Mãe, o cabelo. Gente, como eu não quero de cabelo cacheado. Porque assim, vocês devem ter pensado na Nathani pra escolher essa enquete. Eu vou fazer outra enquete. Porque quando vocês querem que eu vá de cabelo liso. Aí se vocês por fim falarem que não, aí eu vou de cacheado. Esse é o resultado. Estamos prontas. Esse é o nosso look. Pelas enquete de vocês. As igrejas verem como ficamos. Glória, bora no pé. Vocês vão ficar um pouquinho na frente. Vira. Ah, não. Mentira. Eu avançoo esse vídeo. Ó, faz 50 reais, gente. Muito barato. Eu avançoo esse vídeo. Gente, já chegamos na festa. A gente tá acertado. E nós jogando, como sempre, né? Tá jogando, pra variar. Só o que ela faz da vida, né? Né, Julia? Oi. Dá oi pro meu vídeo. Oi, gente. A Luara também tá aqui. Luara, dá oi pro meu vídeo. Dá oi pro meu vídeo. Oi, gente. Meu pai número dois também tá aqui. Hello. Meu três, quatro, nem sei mais. Minha mãe tá aqui também. Oi, gente. Eu sou a mãe, coxiça. Minha mãe também tá aqui. Minha mãe é original. E o Rafael? Eu sou a mãe verdadeira. Voltou. Voltou. Olha que lindo que tá, gente. Ali é onde tem a tatuagem. Até o Lucas vai fazer. Fala, fala. Vou fazer uma. Vai ficar top. Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou a sua fã. Como você chama? Ai, eu não faço isso. Bem história, né, bebê? Ai, gente. Olha o que agora que eu amar. Ai, a Júlia Mariela não sabe onde estão. Elas comem. Ah, olha ali, ó. Ah, elas estão ali. Tá de grupinho. Com plug. É, ai, não gosto. É típico. Bom, aí como sempre a gente não só tá comendo. O que a gente faz de melhor. Não, ela disse que ela não comeu. Ela comeu sua quatro. Eu não. Olha, não peguei nada. Não cheguei. Cheguei com a tatuagem. O que é esse que é emocionado que joga uma tatuagem? E aí é ele, não tá, hein, né? Mas é mais possível. Tá pesado, tá pesado? Tá vida, tá bom esse interno E vai ter uns shows aqui, topzera pra gente E eu quero te chamar aqui a Léxia Olha ela aí, gente, que musa É uma diva mesmo, né? Olha isso, chequei Filma aqui agora que eles vão dançar Essas maluca, assanhadinha Só quebrar, só quebrar, só quebrar Pra alguém pra favela E pra budinha Então vem sentando aqui E vai, gente, quebra! D' quelques 1 E aí E aí E aí E aí TôLS E se a ti entregar, pessoalmente, aí vem conversar Boca com boca, não tem prédio, nem demora Gata, moço, parabéns, 6 milhões, você merece tudo nessa vida Você sabe que eu te amo Você sabe que eu gosto de você De todas as formas Seu pai não tá ouvindo Seu pai não Eu gosto de você com e sem a roupa Geraldinho Geraldinho Mestre Naldo Eu já tô cheio de intensa E cada vez eu quero Cada vez eu quero Vamos nessa Um, dois, três, quatro Pra ficar maneira eu jogo o clima Ao cima, ao cima, ao cima Em cima, em cima, em cima Em cima, ao cima, ao cima Ela é toda, ela é toda top E toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se for Mas ela é toda, não é assim que não é É mentira, não foi feita na mentira certa Então a primeira mulher Então a contada te queda Com essa menú de viagem Pode cadê que me beija Vai ser frica, bruxa, não abrir Esmuda que o namorado deixa Nunca foi o meu exército Nunca foi o meu exército Toda linda, pra manter e vitalizar A bonita pode mim, mas a linda O que eu fiz, o amor, o amor Olha com quem eu tô, gente E aí, vocês maravilhosas? Ela é linda mesmo Eu amo essa menina Depois de sei lá quanto tempo sem se ver Finalmente se viu agora. Verdade, agora veio pra São Paulo, né? Ah, estamos perto agora. Estamos pertinho. Dá pra gente gravar várias coisas, pessoal. Dá mesmo. Se vocês quiserem, dá um like aí, né? É, por favor, pessoal. Deixa o seu like. É like, like, like. Olha lá, tá prometido que eu vou gravar alguma coisa aqui. Beleza? Tá prometido? Prometido. Aí elas vão lá no meu canal também. Ele prometeu. Tá prometido também. Prometido. Gente, velho, que honra ter ela na minha festa. Eu amo. Sério, a gente tá precisando de atualizar nossos vídeos, né? Que é a FAB de Junto. Vai lá pra BH. Adoro, adoro. Fé divertido. Beijo, galera. Um, dois, e vai. Aê! 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 Aê!